Eu só tenho que agradecer Por esse amor que causaste em mim Agora eu vou te surpreender Eu vou te dar amor até ao fim Porque pra mim tu és bonita Mesmo mal vestida Mesmo sem make-up Tu ficas bonita, nita A esse teu cheiro natural Me cuia e me faz homem imortal Mesmo sem make-up, make-up Tu ficas bonita, nita A esse teu cheiro natural Me cuia e me faz homem imortal Oh meu amor, amore Amore, amore Mesmo sem make-up A esse teu cheiro natural Me cuia e me faz homem imortal Ao meu amor, amore, amore Amore, amore Não precisas sempre gritar Não precisas nem se pintar Porque eu te amo assim E agora, amore, 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 amore Porque eu te amo assim E agora, amore, amore, amore Amore, 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 amore Ao meu amor e morei, amor e morei Não precisas sempre gritar, não precisas nem se pintar Porque eu te amo assim, é água e sale, sale Porque eu te amo assim, é água e sale, sale Ao meu amor e morei, amor e morei Porque eu te amo assim, é água e sale, sale É água e sale, sale